Oi gente, eu sou a Isana Guilherme, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Já se inscreve aqui nas nossas redes sociais, os links estão na descrição. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta, eu adoro quando vocês comentam. Agora chega de falar e vamos para a produção do nosso vídeo. Oi gente, essas caixinhas de 2 e 3 bombons para o dia dos professores ficou uma fofurinha. Um dos moldes é totalmente gratuito para vocês. O kit com as duas está disponível para venda na nossa lojinha de arquivos. E quero aproveitar e te convidar para ser membro do canal. Temos 3 categorias de membros. Na prata e ouro, você participa do nosso grupo e recebe os arquivos que saem aqui no canal via WhatsApp. Com mods prontos para imprimir e mods limpos para personalizar como você quiser. Tanto para serem feitos nas máquinas de corte, quanto na tesoura. Recebe também fotos para divulgar na sua rede social, sugestão de preços, fontes utilizadas, configuração de cores e muito mais. Vem para o nosso grupo que eu estou te esperando. Os links estão na descrição. E não esquece, para baixar esse arquivo gratuito é necessário uma senha. Ativa aí a legenda do seu YouTube e ela vai aparecer em algum momento na sua tela. Agora, bora caprichar na lembrancinha do professor. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto